A Feira da Agricultura Familiar promovida pela FETAG foi realizada pela primeira vez no centro de Porto Alegre e já entrou para o calendário anual da capital gaúcha. Os produtos da agricultura familiar ficaram mais perto dos consumidores em Porto Alegre. A primeira Feira da Agricultura Familiar FETAG foi realizada no centro da capital gaúcha, ao lado do mercado público, no Largo Glênio Pérez. Foi um dia histórico para nós, uma semana histórica para a agricultura familiar, para a FETAG, mas também para a EMATER e para todos os nossos parceiros, como a Secretaria, a SDR, aqui a Prefeitura de Porto Alegre, todos os nossos parceiros que viabilizam a possibilidade de nós estarmos aqui. Isso era um sonho nosso, dos agricultores, mas também da sociedade aqui de Porto Alegre, que pedia para nós por que não trazer a feira lá da Expo Inter para cá. E hoje nós estamos realizando esse sonho aqui. 70 agroindústrias de 50 municípios do estado comercializaram seus produtos. Presente em várias feiras pelo estado, a Agroindústria Dorf comemora a nova feira na cidade. É mais uma feira aí, eu acho que é uma excelente oportunidade, ainda mais aí na capital, eu acho que é uma boa oportunidade não só para a parte nossa, como comercializar, mas para sim, para o consumidor final, uma venda direta para o consumidor, não só de Porto Alegre, mas da região como um todo. É uma excelente oportunidade aí. Essa feira que já é tão tradicional em todo o estado, agora na capital gaúcha. É verdade, ela é uma grande conquista para a gente que está à frente desse processo do desenvolvimento rural, da Secretaria do Desenvolvimento Rural, junto com a EMATER, buscando espaços de comercialização para as nossas agroindústrias. E poder, dentro de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, ao lado do mercado público, em semana de feira do livro, com grandes programações acontecendo na cidade, trazer também os sabores da nossa infância, as memórias afetivas, toda essa riqueza que nós temos na agricultura familiar é, sem dúvida nenhuma, muito desafiador e de muita expectativa. A EMATER foi uma das apoiadoras do evento. Muito importante isso para os nossos produtores, para nós da EMATER, que trabalhamos desde o início lá com o produtor, estimulando ele a produzir, onde se identifica no nosso meio rural aquela chimia com gosto de chimia da avó, o pão com a receita da nona, a linguiça que é feita com tanta propriedade pelos nossos agricultores, a cachaça, Canguçu hoje se destaca pela cachaça. Então, é importante demais nós vermos isso acontecendo aqui em Porto Alegre, porque essa aproximação do produtor com o consumidor, ela tem uma característica diferente, porque o consumidor aqui de Porto Alegre vai ter oportunidade de estar direto com a pessoa que está produzindo. E esse contato faz a diferença. E a EMATER, mais uma vez parceira, né, dessa feira que é tão tradicional já em todo o estado. Na verdade, a EMATER trabalha, como eu te disse, lá da origem. Todas as agroindústrias que estão aqui, elas tiveram a mão de um extensionista na EMATER. E é importante isso, que o sindicato, a prefeitura de Porto Alegre oportunize esses espaços, para que a gente possa estar junto. Inclusive, nós temos aqui o Cozinha Show, onde serão feitos pratos à base desses alimentos, inclusive, não tradicionais, para que as pessoas entendam o quanto é importante esse alimento lá, direto do produtor para o consumidor. Essa é a primeira feira, né, situada no centro de Porto Alegre. Então, trazendo aquilo que as agroindústrias têm nas suas especiarias e representam as diferentes formas de lidar com o alimento, de agroindustrializar o alimento em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Então, o movimento, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, junto com a FETAG e com as outras instituições, a Prefeitura de Porto Alegre, de trazer, então, o produtor próximo do consumidor, né, para o consumidor também ter a oportunidade de adquirir alimentos com o sabor do campo, mas também conhecer os produtos e os alimentos que são produzidos através de um programa que é bem consolidado, que é o Programa Estadual de Agroindústria Familiar. A realização do evento se tornou possível através de uma mudança na legislação municipal. O projeto do vereador Ayrto Ferronato foi aprovado em 2022 pela Câmara de Vereadores. Bom dia, vou pedir que as autoridades, as lideranças possam se acomodar nos espaços existentes para o Santar e as demais também se acomodarem para que possamos iniciar a abertura oficial da primeira feira da Agricultura Familiar do FETAG-RS, em Porto Alegre. A feira que faz sucesso em todo o Estado, agora também já está aprovada pelos visitantes porto-alegrenses. Eu acho muito importante, pelo momento que a agricultura vive no mundo, pelas questões climáticas, o investimento na agricultura familiar é muito importante e os dados que a gente acompanha aí, em termos de ciência, de que o alimento sem agrotóxico, ele garante um futuro melhor para as pessoas. Muito bom. Nossa, tudo delícia. Tudo muito bom. Estou conhecendo hoje. E que é a sorte de feira aqui em Porto Alegre? Muito boa, né? Tudo bom. As coisas coloniais é tudo bom. Produto direto do produtor. Direto do produtor. Tudo chique.